Duas dicas para você medir a sua pressão intraocular em casa. Aproveite o tempo da vinheta, deixe sua curtida e se inscreva no canal. Antes de iniciar, eu chamo a atenção para que a medida confiável da pressão intraocular é feita com o seu médico oftalmologista, sua médica oftalmologista. Estas são duas medidas que podem ser utilizadas para aquelas pessoas que sentem uma necessidade de medir a sua pressão intraocular em casa. Então, vamos logo para essas duas dicas. A primeira dica é uma dica bem cara, você precisa de um aparelho chamado de autotonômetro. Existem algumas marcas no mercado e nesse vídeo que você vê passando aqui na tela mostra como é o uso desse aparelho. Você precisa de uma certa habilidade para posicionar o aparelho na posição correta e daí disparar o chamado autotonômetro, que é o aparelho que mede a pressão intraocular. Dessa forma, você fica sabendo a qualquer momento que você quiser o número da sua pressão intraocular. A segunda forma serve, é muito mais grosseira, ela é inclusive de graça, você não tem custo nenhum para isso. E serve para aquelas situações em que você acha que tem crise de glaucoma. E essa maneira eu vou ensinar agora. Primeiro, você precisa lavar suas mãos e chamar alguém, uma outra pessoa, se essa seria a condição ideal, uma outra pessoa fazer por você, mas se não tiver, tudo bem. Você primeiro lava suas mãos, você faz uma compressão dos olhos com esses dois dedos, primeiro em uma pessoa que não tem glaucoma, que vai servir como referencial para você, e depois você vai fazer a pressão nos seus olhos. E aí você vai perceber, quando a pressão está muito alta, você vai sentir que o seu olho está um pouco mais endurecido, e o que pode indicar uma crise de elevação de pressão ocular. Nessa situação, inclusive, você deve procurar uma emergência oftalmológica para baixar rapidamente a pressão pelo risco de lesão do nervo óptico. Você gostou desse vídeo? Então me ajude a alcançar as milhões de pessoas que têm glaucoma pelo mundo inteiro. Deixe sua curtida, compartilhe com aquela pessoa que você entende que vai se beneficiar desse conteúdo. E se você já fez sua autotonometria, a sua própria medida de pressão, coloque aqui nos comentários como foi a sua experiência. Eu lhe convido a assistir um desses dois conteúdos que estão aqui na tela. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima!